HSBC, o primeiro banco aberto das 9 às 18 horas. HSBC oferece Jornal Nacional. E eu, professor? Você deseja. Você está descansado no final e faz a festa. Bora, moçada! Manda um presente para essa torcida! O Bradesco está torcendo com você. 2005 vai ser campeão. Quente, hã? Olha a cervejinha agora, cai bem, hein? Descubra o novo sabor do verão. Vá de nova. Só falta uma coisa para isso aqui virar um mundo perfeito. Falta o quê, rapaz? Pô, sacanagem, hein, meu rei? Cerveja? Quanto mais nova, mais gostosa. Viva com moderação. Caia na folia! Chegou o CD com o Sambas Enredo de 2005. Você vai conhecer os sambas que vão sacudir o Brasil. Já venda! É visível nas ruas das cidades. Onde você vê crianças brincando, a Caixa vê uma nova geração de atletas. Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Se eu levasse ela para a festa, será que o pessoal encara? Coitado, morreu! Tão jovem! Será? Esquece a cerveja, acabou a festa! Será? 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 Morreu. Será que tem mais? Será? Será? Aprecie com moderação. Roberto Carlos, inédito! De 2 a 5 de fevereiro, você tem um encontro marcado com o rei no Costa Vitória. O maior transatlântico já dedicado à costa brasileira. Não adianta nem tentar. Projeto Emoções para Sempre, em alto mar. Uma viagem inesquecível. O importante é que emoções eu vivi... Janeiro, na Globo. O cinema brasileiro entra em cena. E você vai curtir uma seleção de filmes inéditos no Festival Nacional. Tem Giovanna Antonelli, Reinaldo Janichini, numa história apaixonante. Avas Saladoras, José Maia, Tony Ramos, no Surpreendente, Bufo e Spalanzani. Rodrigo Santoro, no premiado Bicho de Sete Cabeças. Tem Fábio Assunção, Malu Mader, numa trama de suspense, sedução e morte. Bellini e a Esfinge. E pra começar, vamos embarcar com a nossa rainha numa incrível aventura. Xuxa e os Duendes, nesta segunda, depois de Senhora do Destino. Abrindo o Festival Nacional. ...confirma o favoritismo. Desejo primeiro que você ame. E que amando, também seja amado. E que se não for, seja breve em esquecer. E esquecendo, não guarde mágoa. Desejo também que tenha amigos. Que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis. E que, em pelo menos um deles, você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigo. Para que, algumas vezes, você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que, entre eles, haja pelo menos um que seja justo. Para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo, outro sim, que você tenha dinheiro. E que, pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E, sendo maduro, não insiste em rejuvenescer. Porque, cada idade, tem o seu prazer e a sua dor. Desejo, por fim, que você, sendo um homem, tenha uma boa mulher. E que, sendo mulher, tenha um bom homem. E se amem hoje, amanhã e no dia seguinte. E, quando estiverem exaustos e sorridentes, haja ainda amor para recomeçar. E, se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar. Neste sábado, Supercine Especial apresenta Moulin Rouge. É, sobre amor. Superando todos os obstáculos. Ewan McGregor, Nicole Kidman. Eu sou uma cortesã. Sou paga para fazer os homens acreditarem no que querem crer. Eles se entregaram a uma paixão arrasadora. Capaz de vencer todos os desafios. E conquistaram plateias de todo o mundo. Moulin Rouge. Amor em vermelho. Filme inédito. Vencedor de dois Oscars. Neste sábado, depois de Zorra Total. Em Supercine Especial. Para o maior Réveillon do Brasil. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Oi. Simples assim. Godia. Chegue na frente, nas asas da Godia. Wizard. O inglês que dá show. Simens, o celular do verão. E Correios. Para tudo na vida tem Sedex. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Simens, onde é? Até cansar de respirar. Até cansar de respirar. E moçada, quer dar show? Faça Wizard. Faça já sua matrícula. Wizard. O inglês que dá show. O carvão, submetido a uma altíssima temperatura e a fortíssima pressão, se transforma em diamante. Novo Simens SL 55 Black. A beleza é eterna. Simens. O doutor Pedrosa acabou de ligar de Miami. Ele quer uma planilha com orçamentos detalhados. E a maquete da filial brasileira. Também pediu amostras dos produtos para demonstração. Tudo em 24 horas. Lá, em Miami. Para tudo na vida tem Sedex. Sedex Mundi. Sua encomenda no tempo certo no mundo todo. Consulte nosso site. Aproveitando o final de semana. Nas asas da Godia. Chata essa patroa. Ou? Queria ficar rica. Famosa. Sumida aqui. Sabia que agora a gente pode entrar no Big Brother pelo telefone? Sério? É só usar o 31. É? Neide. Pega minha mão. Neide. Meu prosseco está quente. Vou trocar, Dona Cida. Está acabando o prazo para você entrar no Big Brother Brasil. Liga logo. 031-31-88-31-31-31. Você se diverte no Portal 31 e concorre a duas vagas. 3, 3, 31.